Que tal ser em mim tão bonzão, hein? Se arruma logo, separei uma ação Já tem um tempo que não rola a curtição Pra aprimentar é clara a nossa relação Tu fica linda como um bote se vestida Batom vermelho pra melhor ocasião Eu fico louco porque eu amo o seu jeito Sua loucura dominou meu coração Se amarra no meu estilo orgulhosa, eu sei que sim Eu sei que lá no fundo não adianta você rir Fica boladona porque eu sou assim Assim aumenta quando eu tô num baile, vai atrás de mim Não vou mentir, porque não acredita quando eu falo um sim Cadê aquele amor da gente e isso não era o sim? E construí amor que não se mede, eu não consigo ver o fim Morena, desculpa a sinceridade Eu agi foi por impulso, mas não foi maldade Minha vida é agitada aqui na cidade Te levo no coração, mas amo a liberdade Desculpa a sinceridade Eu agi foi por impulso, mas não foi maldade Minha vida é agitada aqui na cidade Te levo no coração, mas amo a liberdade Hoje eu tô aqui, não vim pra te julgar Não vou te diminuir, nem muito menos me exaltar Em cima do batido, em cima desse flu Eu vim me expressar, vim pra falar de amor Hoje é só presente, o que passa, eu passo Com o erro da minha parte, a gente se separou Hoje com segurança, eu falo a verdade Um dia eu te amei, mas hoje eu amo a liberdade Hoje eu amo a liberdade Eu aprendei Eu fiz de tudo pra amenizar nós dois Avisei Que essas brigas, esse assunto era depois Então demora, tua amiga me deixou na bola E tu conhece desde o tempo da escola No intervalo do seu curso, pulávamos o muro Pensamos no futuro, achando que a gente ia tá junto E de repente eu pude perceber Vivendo o presente, eu não tenho mais você Eu vivo hoje, mas não vou te esquecer Minha vida é corrida, acostumei com a liberdade Com a vontade de vencer Desculpa a sinceridade Eu agi foi por impulso, mas não foi maldade Minha vida é agitada aqui na cidade Te levo no coração, mas amo a liberdade Desculpa a sinceridade Eu agi foi por impulso, mas não foi maldade Minha vida é agitada aqui na cidade Te levo no coração, mas amo a liberdade Gata, você sabe o meu desejo Passa a mão na sua nuca e puxa o seu cabelo Te leva à loucura, essa é a verdade pura Mas toda vez que você me vê, você quer um beijo Eu sei, você me instiga e é muito linda Mas não é que eu tô fazendo um desfecho Mas não posso me prender a ninguém Porque minha liberdade nunca vai ter preço Não adianta agir na fobação Você sabe que o nosso lance é lindo Mas depois que acabar eu sou livre pra voar Se quiser depois é só passar um fio Oh gata, eu cansei de levar porrada Hoje eu prefiro não valer nada Não vale nada E sigo nessa estrada É melhor ter esse jeito pra não ter caô Eu não quero ser iludido e nem iludir Sei que é difícil, mas você se acostuma Toda vez que chega a hora de partir Morena, desculpa a sinceridade Eu agi foi por impulso, mas não foi maldade Minha vida é agitada aqui na cidade Te levo no coração, mas amo a liberdade Desculpa a sinceridade Eu agi foi por impulso, mas não foi maldade Minha vida é agitada aqui na cidade Te levo no coração, mas amo a liberdade